Brinquedos pra você, vamos lá ver? Eu não quero seus brinquedos É sim, vamos Me larga, me larga Não, me larga Me larga Tudo bem com você? Você me salvou, se você não tivesse dito que era minha mãe, aí teria me levado Você tem que tomar cuidado com quem você conversa na internet Por um vídeo não dá pra saber quem é a pessoa não, a pessoa mente E se eu não tivesse aqui, aquele homem tinha te sequestrado É verdade moça, agora eu vou tomar mais cuidado Pessoal, muito cuidado com quem seu filho fala na internet A gente não sabe quem tá do outro lado